Olá pessoal, bem-vindos ao último painel do dia, nessa sexta edição do Coda BR. Meu nome é Natália Mazotti, eu sou a fundadora da Escola de Dados no Brasil e sou reitora do programa de pós-graduação em jornalismo de dados. A Escola do Brasil é organizada pela Escola de Dados e Open Knowledge Brasil. Eu gostaria de anunciar o lançamento do livro Data Journalism Handbook, o Manual do Jornalismo de Dados. A versão em português foi organizada pela Eastport University, juntamente com a Escola de Dados no Brasil, e a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A segunda edição do livro é considerada uma referência pela comunidade, oferecendo um panorama do jornalismo de dados no mundo, apresentando desafios futuros, e é isso que nós vamos discutir nessa sessão. E eu tenho a honra de ter comigo Jonathan Gray, Liliana Bonegro e Cédric Lampion, quem eu conheço já há uma década quase, das atividades do Open Knowledge e da Escola de Dados pelo mundo. Eu vou, então, apresentar os nossos convidados. Cédric Lampion é o chefe de dados e inovação na Open Knowledge Foundation. Ele vive na França, mas já trabalha, mas trabalhou em todo o mundo com organizações locais internacionais em projetos de dados, incluindo dezenas de redações de jornais. Quando não está coordenando, treinando nesses programas, ele trabalha, ele ensina jornalismo de dados no Instituto de Bordeaux, na França. Jonathan Gray trabalha nos estudos de infraestrutura críticas, e é palestrante lá, trabalha no Departamento de Ciências Humanas Digitais, no King's College de Londres. Trabalha também no Laboratório de Dados, é o cofundador do Laboratório de Dados Público, e associado, e membro de pesquisa também, na iniciativa de métodos digitais. Juntamente com Liliana Bonegro, ele coeditou o Manual do Jornalismo de Dados, Data Journalism Handbook, que agora também está em português. E, finalmente, vou apresentar Liliana Bonegro, que é uma palestrante sobre métodos digitais no Departamento de Humanas Digitais, no King's College, London. Ela é membro de pesquisa na iniciativa de métodos digitais, Digital Methods Initiative, e Sciences Poe, em Paris. E ela é cofundadora do Laboratório de Dados Públicos, uma rede de laboratórios de pesquisa que busca facilitar a pesquisa, o engajamento democrático e o debate público em torno da sociedade de dados e seu futuro. Antes, ela era Fellow de Pesquisa em pós-doutorado, no Instituto da Internet de Oxford, na Universidade de Oxford, e obteve seu PhD na Universidade de Groningen e na Universidade de Ghent. Muito obrigada por estarem conosco. Antes de passarmos para a nossa conversa, eu gostaria de convidar a Liliana a compartilhar um pouquinho mais sobre o Manual do Jornalismo de Dados e as reflexões que esse livro propõe. Você tem a palavra, Liliana. Muito obrigada, Natália. Eu vou compartilhar a minha tela, então, agora. Olá, eu agradeço muito pelo convite. Obrigada, Natália. Obrigada a todos os organizadores por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito para realizar esse evento. Eu gostaria também de agradecer a Natália e toda a sua equipe de voluntários por fazerem acontecer essa tradução do português do Manual do Jornalismo de Dados, que é a ocasião que estamos justamente celebrando agora. É um prazer para mim estar neste painel e compartilhar algumas ideias desta segunda edição do Manual do Jornalismo de Dados. E, mais especificamente, o que eu gostaria de fazer neste tempo que me foi oferecido para apresentar o livro é oferecer três desafios para a prática de um jornalismo de dados crítico. Eu vou falar por mais ou menos 30 minutos, depois Jonathan vai também assumir e vamos ter as perguntas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Bem, o livro é de acesso aberto, ele pode ser baixado gratuitamente online. A primeira edição do livro foi publicada em 2012, então faz quase 10 anos já, uma década. Então, nesse momento, ele se tornou um ponto de referência importante nesta área e já foi traduzido em mais de 12 idiomas. E o que a edição de 2012 fez foi realmente capturar o entusiasmo associado com os dias iniciais dessa prática e seu reconhecimento. E agora, quase uma década depois, estamos num momento onde a prática está tanto mais estabelecida, mais amadurecida, mas também mais questionada, dado o fato de estarmos agora num momento de pós-verdade ou de pós-fatos. Por isso, o subtítulo dessa segunda edição, publicada este ano, diz no sentido de uma prática de dados crítica. E o que isso significa? Bom, o que nós queríamos fazer com esse livro era justamente enriquecer as histórias que contamos sobre o jornalismo de dados e dar conta dessas práticas de um modo um pouquinho diferente da primeira edição. Então, o que eu quero dizer com isso? E deixem-me dar-lhes um exemplo. Se você trabalha no jornalismo de dados, você vai conhecer Simon Rogers, o jornalista de dados que trabalhava no Guardian. Simon é uma figura central no espaço do jornalismo de dados e ele já fez trabalhos muito importantes para construir esse reconhecimento do jornalismo de dados, incluindo a segurança desse livro, as questões sobre segurança aqui nesse livro. E o capítulo do Simon nesse livro oferece não só a sua jornada no jornalismo de dados, mas também retrata muito bem o desenvolvimento do jornalismo de dados, principalmente nos países ocidentais de idioma inglês na última década. Então, os seus avanços estão vinculados a movimentos de transparência, esforço para datificação de dados do governo e a disponibilidade de ferramentas para analisar claramente os dados visualizados. E o que nós queríamos fazer com esse livro é perguntar, além dessa imagem do jornalismo de dados, o que mais existe por aí? Bom, eu acho que essa pergunta de o que há lá fora, o que há por aí, está muito alinhada com o tema desse painel aqui, o jornalismo de dados no mundo. Então, o que mais entra nessa imagem quando a gente ouve, o que mais entra em cena quando ouvimos uma diversidade de vozes? É isso que quisemos fazer nesse livro, quisemos criar espaço para diferentes perspectivas e provocações sobre o jornalismo de dados. Queríamos ver o que acontece quando ampliamos o quadro para olharmos os contextos social, cultural, político e econômico onde está inserido o jornalismo de dados. Queremos oferecer uma perspectiva de relacionamentos em termos de jornalismo de dados, como um ofício que trabalha e reúne materiais diversos, comunidades e infraestruturas para gerar diferentes formas de conhecer, narrar e ver o mundo em diferentes escalas, em diferentes ambientes. É isso que realmente o livro abrange, o que ele tenta sugerir. E nós somos muito gratos a essa artista, Sarah T, e o museu onde essa imagem foi exibida e pela permissão, pela sessão de uso na capa do nosso livro. Então, tudo isso no livro é feito através das vozes dos parceiros do livro. E esse livro, na verdade, é um experimento coletivo que dá conta das práticas de jornalismo de dados. Ele representa várias vozes e perspectivas, tanto de pesquisadores de jornalismo de dados, como de praticantes do jornalismo de dados. Ele tem mais de 50 capítulos, com 74 autores, tanto pesquisadores como praticantes de todo o mundo. e somos muito gratos aos autores pelas suas maravilhosas contribuições. Então, é difícil fazer justiça a 50 capítulos e 74 autores em tão curto tempo. Então, para fins do painel, eu organizei as ideias oferecidas pelos vários autores desse livro em três desafios, ou resumidos em três princípios para uma prática de jornalismo de dados crítica. E é assim que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar no restante da minha intervenção de hoje. Então, o que envolve, o que significa uma prática de jornalismo de dados crítica? Eu deixo-me sugerir que a prática crítica de jornalismo de dados leva em conta esses três aspectos, faz com que as histórias, faz histórias com e sobre dados, alinham isso com questões e atores marginalizados e cultiva formas reflexivas de contar histórias. E eu vou ilustrar cada um com exemplos e argumentos oferecidos pelos autores deste livro. Então, o primeiro desafio trata de criar histórias tanto com como sobre dados. colocando de uma forma mais simples, é isso aqui que o Manuel Didier, na sua revisão do livro, se refere aos jornalistas de dados como usuários e críticos de dados. Esse ponto também trata de cultivar aquilo que seria chamado um jornalismo de dados feminista, seguindo Caterine de Inácio e seu capítulo nesse livro. De acordo com Caterine de Inácio, assumir uma abordagem feminista ao jornalismo de dados envolveria uma sensibilidade a respeito das desigualdades e aos vieses que existem à medida que trabalhamos com isso. Isso também se trata de jornalismo de dados que pode ser visto como uma militância de dados, ou seja, o jornalismo de dados não funciona somente dentro de regimes dominantes que convertem todos os nossos aspectos, todos os aspectos da nossa vida em dados, mas o jornalismo de dados também interroga esses regimes de dados e cria espaço para envolvimento e intervenção pública nessas estruturas. Vários projetos de jornalismo de dados muito bons fizeram justamente isso nos últimos anos. Um exemplo importante disso é que, no espaço do jornalismo de dados, essa prática que conhecemos como relato de responsabilidade ou de responsabilização algorítmica. Então, o relato de responsabilização algorítmica é uma questão que faz um escrutínio de algoritmos e de infraestruturas de dados e no mundo de dados há uma reorientação da função tradicional do jornalismo no sentido de um poder mais algorítmico. Um exemplo bem conhecido desta prática é a série Machine Bias da ProPublica. Como muitos de vocês sabem, essa série leva em conta o uso de algoritmos na investigação em várias áreas da sociedade, por exemplo, no sistema de justiça criminal, nos Estados Unidos. E a série também cobre o Facebook, sistemas de precificação da Amazon e vários outros aplicativos ou aplicações de sistemas algorítmicos na sociedade que são sujeitas a um exame. Nesse capítulo do livro, Diacopoulos aborda a questão de quando um algoritmo se torna merecedor de notícia e o que ele faz também é discutir a variedade de métodos que os jornalistas usam para investigar o poder dos algoritmos, desde engenharia reversa, técnicas de auditoria e aquilo que ele chama de técnicas low-tech para criticar algoritmos simplesmente observando os seus resultados e as reações dos usuários. O princípio de se fazer investigações tanto com como a respeito de infraestruturas de dados também pode ser aplicado às próprias infraestruturas dos jornalistas. E é isso que faz um outro capítulo do livro. É disso que ele trata neste outro capítulo, a lente da investigação é invertida e direcionada no sentido da infraestrutura específica do jornalismo e como isso se dá. Stefan Kanda, pesquisador e jornalista, fala do que ele chama de plataformização das redes investigativas transfronteiras. Ele analisa essas plataformas que têm dados para investigações colaborativas. Em seu capítulo, Kanda argumenta que, enquanto que há uma grande crítica das plataformas e redes sociais, ouvimos isso muito nos últimos anos, o jornalismo investigativo e como configura os jornalistas como usuários, também precisa ser analisado. Ele propõe que ter um pequeno número de plataformas monopolizadas e um espaço de jornalismo investigativo pode ser entendido como feudalismo de dados. E nesse termo se baseia no Morozov, no trabalho de Morozov. Ele fala que isso tem a ver com controle de acesso, questões de trabalho livre e também questões governamentais associadas a plataformas de redes sociais. Ele também fala dessa economia digital e como ele pode vir a criar uma precariedade no jornalismo investigativo. Então, a orientação de Kundas como jornalista é no sentido de modelos de reconfiguração e de infraestruturas para colaboração em jornalismo investigativo transfronteiras. Isso significa que ao invés de um pequeno número de grandes plataformas de jornalismo investigativo, ele gostaria de ver uma multiplicidade de redes independentes organizadas organizadas acerca de princípios éticos, de equalitários e de copropriedade. Então, ele oferece essa rede alternativa. Então, esses foram alguns exemplos sobre como esse princípio de fazer histórias com e a respeito de dados e de reconfigurar infraestruturas é explorado no livro. E há vários outros capítulos que avaliam isso também. E se houver qualquer exemplo do seu próprio trabalho, do trabalho de outros, nós adoraríamos ouvi-los. Então, por favor, meu contato estará no último slide e vocês podem entrar em contato. E, em relação a criar histórias com e a respeito de dados, há muito mais que os jornalistas de dados e os pesquisadores que investigam os dados podem aprender uns dos outros. Então, as colaborações não somente entre jornalistas, mas também entre jornalistas e pesquisadores são essenciais nas investigações a respeito do poder algorítmico e na distribuição desigual de poder em nossa sociedade. Então, indo adiante, o segundo desafio que os autores desse livro levantam tem a ver com alinhar projetos com problemas, atores e interesses marginalizados por arranjos desiguais e contextos específicos. Falando de uma maneira simples, esse desafio formula a pergunta jornalismo de dados por quem, para quem e no interesse de quem. e no livro, essa pergunta é levantada pela acadêmica Mary Lynn Young e a pesquisadora Candice Callison nesse capítulo jornalismo de dados para o interesse de quem e fala que o jornalismo nos países ocidentais tem um papel historicamente e ainda agora intencionalmente ou não de manutenção de ordens sociais associadas com espaço e também patriarquia patriarcado supremacia enfim. tomando o exemplo de povos nativos, povos indígenas, eles discutem como a coleta de dados sobre esses grupos sempre foi misturado com o colonialismo e eles apontam para os riscos dos arquivos agora incluírem também jornalismo de dados. num capítulo distinto a acadêmica e ativista Tahu Kukutai e Maggie Walter essas duas elas falam sobre a vigilância estatística dos povos indígenas como dados em 5D dados que se concentram na diferença disparidade desvantagem disfunção e privação que em inglês começa com D então é uma super representação indígena de um modo negativo que leva à pobreza e que tem implicações negativas para os indígenas e os povos nativos. Além da apresentação desses dados 5D outro problema que as autoras levantam é o que elas chamam de desertos de dados indígenas ou nativos. Da mesma forma em seu capítulo eles falam sobre comunidades indígenas conhecidas como nações asterisco e como são geralmente representados em gráficos e como um asterisco devido à ausência de dados sobre esses mesmos grupos. Então, o que que isso faz com que os jornalistas de dados que trabalham com povos indígenas? Bom, nesse capítulo o Cucutai discute uma das práticas que ajuda a mediar um pouco desses riscos e oferece um ponto de partida para uma prática de jornalismo crítica que envolve as questões dos povos indígenas. E aqui é o IDSOV, que seria a soberania de dados indígenas. Então, existem redes que se preocupam com os direitos dos povos indígenas para terem controle e acesso aos dados que derivam deles, que têm a ver com todos os aspectos de suas vidas. Então, há vários projetos estabelecidos em várias partes do mundo, e aqui vemos nesse slide descritas. essas redes podem representar valiosas fontes de dados e de especialização em jornalismo de dados, e esse capítulo de Cucutá e Walter também inclui recomendações para jornalistas de dados que trabalham com histórias que envolvem questões de povos indígenas e buscam alinhar seus projetos com os interesses dessas comunidades, de modo a criar um espaço significativo das perspectivas indígenas nas histórias jornalísticas. Há vários outros exemplos no livro sobre como os projetos de jornalismo de dados poderiam estar alinhados com problemas, atores e interesses de estruturas de marginalização em países específicos. Há esse capítulo de Eva Constantardi que fala sobre jornalismo por, sobre e para as comunidades marginalizadas. Em termos de alinhar projetos com questões negligenciadas, outro capítulo avalia o jornalismo de dados de cidadãos e práticas de militância na China. e isso trata especialmente com questões chave de preocupação como poluição do ar. O capítulo discute o censuramento de poluição de ar não monitorada por uma infraestrutura oficial e a discussão aqui é o projeto que trata da se chama Under the Dome que fala sobre a gravidade dessa questão de poluição. Esses foram alguns exemplos de como essa questão de jornalismo de dados por quem para quem para o interesse de quem é explorado pelos autores desse livro e como esse espaço pode ser criado para uma participação significativa nesses projetos de dados. E mais uma vez eu gostaria de estender o convite para que vocês me contatem se tiverem qualquer outro exemplo porque adoraríamos continuar encontrando maneiras de explorar e ilustrar esses projetos. Bom, seguindo adiante ao último desafio o último desafio sobre o qual eu falarei trata de cultivar aquilo que chamamos de maneiras reflexivas de contar uma história. O que que isso significa? Significa desenvolver estilos de contação de histórias que não somente seja situada mas que seja que não seja somente provisória e plural é que sempre vem com um grau de incerteza e eu vou sempre me referir a isso como maneiras reflexivas de se contar uma história e eu vou falar sobre cada uma delas. Então eu vou começar com um pano de fundo que levou a esse princípio que é provocativa que está provocativamente resumido em um dos capítulos do livro que fala no jornalismo de dados como uma profissão empiricamente segura de si nesse capítulo Chris Anderson descreve o jornalismo de dados nos países ocidentais como uma profissão empiricamente segura de si se houver qualquer jornalista de dados na plateia talvez vocês possam pensar sobre como se identificam com essa frase aqui mas o autor do capítulo realmente se refere a várias coisas com esta declaração por exemplo há geralmente uma confiança entre os praticantes do jornalismo de dados nos países ocidentais de que a sua área está subindo está evoluindo e que em geral está indo muito bem também há uma orientação positivista na área o que significa positivismo significa uma crença de que os fatos de alguma forma falam por si uma vez que forem adequadamente preparados e no seu capítulo Anderson oferece uma genealogia do jornalismo de dados nos Estados Unidos como uma maneira de encorajar a autoreflexividade a respeito dessa prática e como maneira de complementar aquilo que ele descreve como uma autoconfiança compreensível e bem merecida dessa profissão então dois aspectos sobre esse princípio que encorajar maneiras reflexivas de contar uma história são a provisoriedade e a incerteza e uma das recomendações que Anderson faz com base no seu trabalho de genealogia é cultivarmos processos através dos quais o jornalismo de dados poderia melhor transmitir a sua própria provisoriedade e incerteza e uma das áreas que ele sugere que exige mais atenção é como que a incerteza é representada nos projetos de jornalismo de dados um exemplo de como isso poderia ser materializado pensamos é oferecido por uma jornalista no seu capítulo do livro onde a jornalista de dados Mona Chalabi sobre desenhar dados talvez você já conheça o trabalho de Mona Chalabi ela argumenta que rascunhar com dados é uma maneira de reconfigurar relações entre o jornalista e o leitor ela acha que fazer esses rascunhos com dados oferece essa provisoriedade incerteza e parcialidade e limitação da representação virtual mais acessível imediatamente ao leitor aqui temos mais um exemplo do trabalho de Chalabi que ela acredita que é bastante transparente com relação às suas limitações e ainda assim é muito eficaz esse exemplo envolve a questão das espécies ameaçadas de extinção através de desenhos rascunhos que fala sobre o número dessas espécies no mesmo espaço nesse caso aqui é um vagão do metrô de Nova York então maneiras reflexivas de contar uma história também entram no papel das emoções envolvem o papel das emoções e aqui mais uma vez o trabalho de Mona Chalabi salienta o trabalho do desenho aqui oferece por exemplo compara o espaço de um apartamento nos Estados Unidos e o espaço de uma cela de uma solitária numa prisão e compara com uma vaga de estacionamento desculpe o mesmo espaço de uma vaga de estacionamento e de uma cela então vários autores falam de emoção e nesse capítulo aqui Helen Kennedy e seus colaboradores relatam o papel importante que as emoções têm nos engajamentos das pessoas do cotidiano quando leem uma notícia uma observação semelhante é feita por Caitlin Petrie aqui sobre visualizações feitas pelos próprios jornalistas e no seu capítulo sobre como jornalistas trabalham com a matriz da audiência diz que os dashboards os painéis não representam muito bem essas interpretações que queremos e sim reações emocionais por exemplo para jornalista os jornalistas na plateia talvez vocês já tenham experimentado isso vocês mesmos quando trabalham com a métrica da audiência Petrie dá o exemplo aqui de Chartbeat que é bem conhecido dos jornalistas de dados e aqui as reações emocionais eles querem que claro que o design comunique isso bem ele também quando fala sobre trânsito aqui ele suaviza aspectos ruins e oferece uma certa comemoração quando as histórias estão indo bem estão bem representadas Caterine Dinácio no seu capítulo chama atenção para responsabilidades éticas que vem com a alavancagem de emoções dentro do trabalho de jornalismo de dados e finalmente maneiras reflexivas de contar histórias também cultivam a pluralidade e a situação o que que isso significa? Isso significa que eles valorizam uma multiplicidade de formas de conhecimento e consideram seus aspectos localizados ou situados o que que isso significa? O termo vem do trabalho da pesquisadora feminista dona Hardaway e se refere ao fato óbvio mas comumente esquecido de que toda a criação de conhecimento inclusive o jornalístico está embutido num contexto específico que isso tem implicações para o conhecimento reproduzido e as histórias que são contadas por exemplo em seu capítulo a pesquisadora Anita Saitian diz que os jornalistas de dados devem objetivar diversificar as suas fontes de dados e descentralizar os métodos que privilegiariam big data como exclusivos ela argumenta que o jornalismo de dados deve se envolver com práticas de baixo para cima por exemplo o censo dos cidadãos discutido anteriormente e também esforços para resistir aos big data claro que muitos projetos de jornalismo de dados nos últimos anos fizeram isso e tem feito isso muito bem e mais uma vez eu gostaria de ouvir os exemplos se vocês tiverem alguns na sessão de perguntas e respostas mais uma vez aqui tratando de alianças que devem ser feitas não só com cientistas de computação mas também com pesquisadores estudos de algoritmos de plataformas de softwares métodos digitais estudos de internet e também a computação pós-colonial e há vários exemplos interessantes que poderíamos pensar aqui mas para concluir eu vou dar somente um exemplo final do livro que ilustra como o jornalismo de dados pode se engajar com diferentes formas de mídias e maneiras experimentais de conhecimento aqui é uma criação de conhecimento participativo que vem do trabalho de Chicas Poderosas talvez vocês conheçam o trabalho das Chicas Poderosas que é uma rede transnacional de jornalistas designers e programadores que trabalham com projetos de mídia participativo com comunidades marginalizadas na América do Sul e aqui temos um exemplo de um de seus workshops uma de suas oficinas onde eles trabalham com miçangas aqui para explorar questões de identidade nessas comunidades Então, essas foram algumas das maneiras pelas quais esse princípio final de cultivar formas reflexivas de contar história podem ser explorados no contexto do jornalismo de dados Então, eu vou interromper aqui a minha fala eu espero que eu não tenha usado tempo demais foi um eu passei por uma eu dei uma passada rápida sobre o livro mas o livro é muito mais rico há muito material ali eu tentei fazer justiça a tudo que está no livro e eu espero que isso ofereça a vocês alguma inspiração para pensarem a respeito de fazer a prática de jornalismo de dados crítica e eu tenho certeza que muitos de vocês já estão fazendo isso no seu trabalho e adoraríamos mais uma vez eu digo ouvir falar sobre suas próprias experiências suas próprias práticas e exemplos sobre esses três desafios espero que tenhamos tempo no final para essa discussão então compartilhe suas ideias na discussão ou me contactem depois eu adoraria ouvir falar sobre esses temas obrigada obrigada Liliana eu acho que foi um ótimo panorama visão panorâmica do livro e foi muito bom eu tenho certeza que esse livro é maravilhoso o nível de discussões e questões que o livro levando são super importantes para a área com certeza vou usar o tempo que temos aqui para discutir alguns de seus pontos principais então eu agradeço por essa ótima introdução a primeira pergunta vai para todos vocês eu acho que o Jonathan e a Liliana também editaram a primeira edição do livro Manual do Jornalismo de Dados publicado uma década atrás Cedric também já forma jornalistas treina jornalistas já há muito tempo então os três tem uma vasta experiência nessa área então eu pergunto a vocês quais foram as principais mudanças que vocês têm visto na prática de jornalismo de dados desde a primeira edição desse livro Manual do Jornalismo de Dados eu vou começar com o Jonathan olha muita coisa aconteceu desde a primeira edição foi um momento muito diferente quando estávamos escrevendo o livro que surgiu acho que em 2011 escrevemos com vários jornalistas diferentes e organizações eu acho que foi uma maneira começou como uma forma de documentar o que era na época eram práticas emergendo e também a área estava emergindo na época são práticas que aconteceram na década anterior e isso contextualizou mais ou menos eu acho que a Liliana também organizou uma das primeiras conferências internacionais sobre jornalismo de dados lá por 2010 então era uma área que ainda estava sendo criada há 10 anos eu acho que ela mencionou essas três coisas que são importantes a serem consideradas mas o que mudou entre aquela época e agora eu diria o seguinte primeiramente nós sabíamos antes e agora temos certeza e é realmente uma questão de engajamento hoje em dia nós não podemos tomar dados como os dados por si porque os dados têm sido desafiados de várias formas e também as instituições liberais baseadas no mercado que acabavam determinando a produção de dados eram um conjunto de instituições transnacionais que detinham a produção de dados etc têm visto desafios significativos em todo o mundo na verdade nos últimos cinco anos mais ainda então não podemos mais nos apoiar somente nos dados porque temos que entender como é a produção dos dados temos que contar histórias sobre a produção dos dados a política que gera dados eu acho que é uma coisa muito boa e temos que voltar a isso eu acho que a segunda coisa que tem a ver com isso eu acho que tem havido um reconhecimento cada vez mais forte mais crescente sobre a contribuição dos jornalistas de não somente usar dados mas criar e coletar dados eles próprios com organizações comunitárias por exemplo organizações sem fins lucrativos etc que tem a ver com o ponto anterior então a gente não pode deixar de valorizar os dados porque os jornalistas não somente relatam com base em dados mas eles criam seus próprios dados e tem uma sessão do livro que se dedica justamente a isso então tem mais coisas vindo nessa área e finalmente eu acho que dada a proliferação de dados de censo plataformas algoritmos eu acho que há dados muito mais nativamente digitais como a gente chama assim que estão disponíveis hoje em dia que também são usados para investigar a dinâmica das plataformas e algoritmos que é algo que temos visto muito agora se comparado a mais de cinco anos são essas três coisas obrigado Jonathan obrigado Jonathan você quer adicionar alguma coisa Liliana você está muda obrigado bom eu poderia dizer algumas coisinhas sim eu acho que algumas mudanças que foram relevantes no meu próprio trabalho que eu considerei relevantes porque estão próximas a mim eu acho que toda essa área de investigação e de manipulação usando as mídias sociais e os dados isso tem sido fascinante para mim também devido ao meu trabalho como pesquisadora de redes sociais estando acostumada a analisar dados de redes sociais para analisar diferentes aspectos da sociedade então isso tem sido algo que bom eu sei que o Jonathan e eu já conversamos na Universidade de Colômbia sobre o uso de dados de redes sociais em métodos digitais para fins jornalísticos eu acho que lá no início dos anos 2000 já falávamos sobre desenvolvimento de ferramentas e métodos para os jornalistas usarem dados estruturados de plataformas e também redes sociais para fazer investigações mas eu acho que naquela época era cedo demais e eu acho que realmente com esse escândalo de informações online a relevância de fazer investigações com dados das redes sociais tem se tornado muito mais evidente agora temos visto muito trabalho muito interessante sendo feito com isso e temos várias organizações políticas etc estamos trabalhando também para desenvolver algumas receitas alguns métodos que poderiam ser usados pelos jornalistas para fazer esse tipo de investigações em seu próprio trabalho eu acho que uma outra coisa uma outra mudança que eu tenho acompanhado bem de perto tem a ver mais na área da ciência de dados mas eu espero ver mais também na área do jornalismo de dados é essa mudança no entendimento dos dados dessa concepção positivista dos dados para uma abordagem mais crítica mais feminista dos dados e é isso que a gente tenta fazer em toda segunda edição deste manual e esse é o trabalho importante também que Catherine Dinastio e Lauren Klein estão fazendo com o seu conceito de feminismo de dados que basicamente tem a ver com usar dados para desafiar o poder e vimos também alguns exemplos interessantes disso aí no jornalismo sim isso é fascinante eu gostaria de saber Cedric se você poderia nos dar a sua perspectiva as diferenças que você tem visto sobre treinamento capacitação de jornalistas diferentes áreas do mundo do trabalho desculpem o que tem mudado nos últimos anos bom honestamente eu acho que ainda há um grande desequilíbrio em termos de norte e sul do mundo se compararmos organizações como New York Times a Propública que tem derramado digamos assim muitos recursos nos jornalismos de dados e muitos meios de comunicação bem eu acho que isso é algo que talvez seja uma história das coisas que não mudaram e não as que mudaram mas eu acho que há um avanço em termos de o primeiro nível dos jornalismos de dados que era como que eu uso um gráfico de barra um gráfico de linhas para falar sobre a evolução da pandemia isso já se tornou bastante comum e também conta a história da aculturação da audiência isso é interessante eu leio muitos comentários e artigos eu sei que eu não deveria mas o que é interessante é que a gente vê cada vez mais pessoas criticando os gráficos usados pelos jornalistas dizendo que não que ele esteja tecnicamente errado mas que não está contando a história certa isso mostra que as pessoas estão se acostumando com esse nível básico do jornalismo que pega um conjunto de dados e faz uma declaração com base nele isso é interessante porém para chegar ao ponto aonde você faz investigações mais poderosas como a Propública e o New York Times existe um enorme esforço e há um lugar intermediário aonde por exemplo numa investigação de 12 meses que usa conjuntos de dados de várias fontes mas também não é um relato muito pequeno sobre números do coronavírus esse espaço intermediário não tem sido atacado muito no momento com frequência porque as pessoas têm dificuldade em contar histórias atraentes a questão de será que tem mercado para isso e também porque é difícil vender essa parte para os editores de meios de comunicação jornalistas etc porque é muito mais fácil hoje quando eu chego a uma capacitação eu digo que é importante contar uma história com dados devido à pandemia devido a outras questões que produzem números hoje por conta de todos os exemplos que já existem e claro que nós eu tenho ciência e a pessoa também que está comigo tem ciência de que a gente não tem capacidade de lançar enormes investigações com jornalismo de dados mas como a gente consegue fazer com que esses profissionais cheguem a essa faixa intermediária onde o jornalismo de dados se torne uma cultura uma prática e que consigamos então inseri-lo em todas as partes do nosso trabalho e não ficar só naquele cantinho da sala de redação e nesse sentido as coisas não mudaram muito ainda e a gente ainda está investindo muitos esforços nisso mas eu acho que isso vai vir é tipo assim na década de 90 os jornalistas ficavam ali no canto da sala e devido a mudança da demografia dos leitores e como a informação chegava aos jornalistas e como ela era encontrada como o mercado mudou naturalmente estamos vendo ondas de números que chegam com a pandemia que vem com discussões sobre mudança climática eu acho que essa mudança no ambiente no meio ambiente e no ambiente vai levar a mudanças no futuro mas estão lentas estão chegando lentamente e a outra coisa que eu devo dizer é que uma coisa que mudou muito é que há muito mais universidades com programas de jornalismo de dados com frequência são bem limitados temos que estar cientes disso isso tem que estar claro o meu programa por exemplo é um módulo da especialidade dentro do jornalismo do mestrado de jornalismo mas ainda não é o suficiente nós nos concentramos na verdade em fazer com que eles entendam o que é jornalismo de dados mas não podemos esperar que eles sejam jornalistas de dados plenos ao final do processo há muito trabalho a ser feito é um primeiro passo que não existia dez anos atrás mas eu já leciono há cinco anos agora é o meu quinto ano e cada vez mais eu vejo alunos motivados e que entendem o que o jornalismo de dados é tipo nos primeiros dois anos um terço da turma conhecia mesmo não querendo ser especialistas nisso e a maioria dizia não é bem a minha praia isso aí eu não estou muito para isso aí mas agora cada vez mais pessoas mesmo que entendem o valor de mesmo os que não querem ser jornalistas de dados entendem o valor de poder ler uma planilha poder ler um gráfico isso é o que mudou sim sim os seus pontos estão muito tem uma grande identificação com a minha experiência aqui o jornalismo de dados produzem e publicam muita coisa mas se a gente olhar dentro das redações de jornais a maioria dos jornalistas não tem um conhecimento básico sobre como lidar com dados do seu cotidiano e eles dependem muito da equipe especializada que está lá no cantinho da sala como você falou então ainda há um silo dentro das redações e eu me pergunto como que nós podemos quebrar essa lógica do silo estamos oferecendo treinamento para jornalistas já fizemos isso na última década programas gratuitos tutoriais gratuitos mas eu acho que é uma coisa mais estrutural o que você acha qual é a sua perspectiva sobre isso eu vou começar com você e depois passamos para a Jonathan e Liliana com certeza eu acho que muito disso vem da demanda assim como foi mencionado no exemplo onde as pessoas começaram a ler mais nos seus smartphones nos computadores então esse meio foi criado e as redações acabam se adaptando isso levou a muitas transformações e como eu falei antes o trabalho que fazemos temos falado muito sobre revolução de dados há muito tempo mas isso tem se tornado muito mais real agora eventos que a gente participa desde a crise de 2008 temos muitos números conflitantes e eu acho que o que é interessante é que essa era das fake news claro criou muita incerteza e muitos desafios para o trabalho dos jornalistas mas também tem criado muito mais apetite para os dados por parte da plateia porque muitas narrativas conflitantes tentaram basicamente construir a sua credibilidade para fazerem isso mais ainda do que antes eles fazem uso de dados para tentar criar uma narrativa que ganhe aquela fatia de mercado das ideias então isso sensibiliza os jornalistas para usar dados e manter a sua credibilidade nessa esfera então eu acho que tem a ver com esses desafios atuais que temos com essa era das fake news que leva que leva as redações a se adaptarem a esse ambiente em mutação e transformá-lo então eu não tenho necessariamente e eu acho que talvez a gente saberia se houvesse uma solução mágica para quebrar esses cilos dentro das redações mas eu digo que isso vai necessariamente mudar por conta da medida que o tempo avança mas para motivar essa mudança precisamos de mais investimentos dos grandes financiadores do jornalismo especialmente com a relação às fake news tem havido mais investimento no jornalismo de dados que eleva o valor desse jornalismo aos olhos dos editores e proprietários de meios de comunicação e isso é um processo naturalmente lento a culturar as pessoas no uso de dados em sua prática cotidiana Jonathan o que você pensa? eu acho que é muito interessante e desafiador essa pergunta eu acho que às vezes talvez parte da razão pela qual esses cilos existam tem a ver com maneiras convencionais de pensar sobre o trabalho do conhecimento e como isso se subdivide por exemplo a distinção entre fato e valores sabemos agora nesse momento que os fatos e valores não podem ser separados mas também a ruptura entre a natureza e a cultura tipo a gente sabe agora que não é correto separar a natureza da sociedade e da cultura então é assustador interessante assustador e complicado essas maneiras de fazer isso mas também vemos que o bombeamento de fatos em situações que tem sido vistas como sendo problemáticas para públicos que não estão preocupados com fatos não é uma resposta uma resposta adequada eu acho que é algo que a Liliana também falou antes essa distinção entre pós-fato e pós-verdade que eu acho que é isso que a gente tem trabalhado também as pessoas podem ter as suas verdades independentemente dos fatos isso isso é interessante e ela não é abalada com o maior número de fatos mas essa subdivisão também desafia o próprio trabalho dentro de uma redação de jornal as pessoas meio que são forçadas a sair a deixar por exemplo uma grande coleção de de leaks para que eu acho que o Simon Rogers fez esse comentário sobre como ela como ele foi de como esse pequeno departamento acabou crescendo então eu acho que isso fica fica claro que os dados envolvem classificação demarcação interpretação não se trata apenas de habilidades técnicas por essa razão eu acho que está ficando cada vez mais claro que isso desafia os repórteres que eles não podem se dar ao luxo de não se envolver nisso eles precisam então conter várias questões fundamentais sobre quem somos como quem somos como estamos juntos e como entendemos o mundo ao nosso redor Liriana você gostaria de acrescentar alguma coisa à discussão sim eu vou oferecer mais um ângulo porque com base nas respostas ditas antes é verdade que há esses silos claro que eu eu devo dizer que esse movimento a respeito desses silos já está acontecendo claro que não na escala em que gostaríamos mas desse ponto de vista também como que esse movimento pode começar a acontecer e eu acho novamente que duas maneiras fáceis pelas quais isso pode acontecer se você começar com uma história na qual você está interessado com um problema que você quer investigar e quer trabalhar de qualquer forma se os dados forem o que você precisa para contar essa história você vai achar uma maneira de fazer isso de incorporá-los e aqui eu gostaria de apontar mais um dos capítulos desse livro que oferece uma história bem bacana disso de Cayman Barr que eu dei o exemplo disso onde o jornalista só queria fazer uma investigação sobre eu acho que era crimes com faca e aí eles não conseguiam achar os dados que queriam e acabaram tendo que construir sua própria base de dados que claro não é o que queriam fazer não era assim que era para ser o projeto deles mas é isso que acabaram fazendo eu acho que é uma maneira pelas quais essas coisas já estão acontecendo e também teria mais um exemplo uma outra maneira seria começando com colaborações isso também é algo que nós fazemos fazemos muito no nosso no nosso ensino de mídias digitais e de jornalismo de dados porque é muito intimidador quando você toma uma abordagem onde uma pessoa tem que fazer tudo todos os aspectos coleta de dados análise de dados visualização de dados contação de histórias enquanto que se isso for feito como uma equipe onde todo membro da equipe coloca seu ponto forte eu acho que isso também seria uma maneira mais fácil de começarmos a pensar sobre como quebrar esses silos que vocês falaram sim esse ponto é muito bom que você defende você falou antes sobre a carência de trabalhos a falta de trabalho com dados sociais para lutar contra a desinformação que você está tentando explorar mais aqui essa área dentro do jornalismo de dados e eu adoro aquela parte da apresentação da Liliane onde ela fala que os jornalistas precisam encontrar maneiras criativas de lidar com a incerteza porque eu acho que a incerteza e a má informação a desinformação tem algum tipo de intersecção então a questão para mim é quanto que a incerteza é benéfica para avançar para o entendimento do público geral sobre a ciência também abre espaço para os mentirosos então será que é possível dar visibilidade à incerteza sem alimentar essas negações como que a gente pode navegar na incerteza e na desinformação ao mesmo tempo é uma pergunta para todos também não sei quem quer responder primeiro sabe eu comece com o Cedric se eu puder só adicionar um pequeno ponto sobre o último assunto sobre os silos eu acho que um dos lugares interessantes que precisamos trabalhar é no jornalismo de rádio e de tv porque eles são diferentes da imprensa quando a gente pensa sobre jornalismo de dados onde alguém produz uma história que vai ser contada por outra pessoa e isso exige um nível de colaboração e de desiloficação vamos inventar uma palavra aqui de quebra desses silos então em termos de incerteza eu acho que eu volto ao ponto sobre sobre o que as pessoas estão pedindo quando eu ensino quando eu leciono aos meus alunos eu digo a eles bom no final desse módulo vocês conseguirão fazer coisas que consideram fascinantes agora mas não conseguem fazer ainda vocês serão melhores jornalistas mesmo que não venham a se tornar jornalistas de dados e vocês terão habilidades que vão fazer uma grande diferença na obtenção de um emprego então quando eu capacito esses jornalistas que já praticam a profissão fazer com que um editor tire dois dias do seu trabalho de jornalismo para ir para uma capacitação dessas é isso que a gente quer então se a gente criar mais histórias aí a gente fala isso para eles se você criar mais histórias as pessoas vão confiar mais no seu revista no seu jornal enfim e as pessoas vão ler mais então essa questão de o que as pessoas leem e querem isso é muito poderoso junto aos jornalistas eu digo isso para dizer que é um grande desafio que temos que enfrentar com relação à incerteza é que ninguém gosta de incerteza o o estado não gosta da incerteza jornalista de dados Nicolas Kaiser Rio em sua publicação no seu blog ele dá um exemplo do que ele conta aos seus alunos sobre como que os números do censo foram dados com um número específico de pessoas morando em um território e o censo diz que existe exatamente esse número de pessoas então há uma cultura de certeza com relação a números que já existe há muito tempo e que existe para construir a credibilidade dos diferentes participantes desse espaço público e as pessoas esperam isso então quando a gente consegue falar sobre a incerteza a gente acaba chegando a rumores e ao mesmo tempo você sempre fala que a incerteza permite a propaganda política por exemplo como que a gente pode viajar nesse espaço intermediário construir uma confiança para você mesmo como uma voz nesse espaço e como uma maneira comum de fazer isso é falar com uma voz de certeza tipo assim eu sei do que eu estou falando e ninguém me comprovou que eu estou errado então há esse feedback negativo esse grupo de feedback negativo que é onde você tem que ser confiado confiável para não ser associado à propaganda errada à propaganda enganosa enfim porque você quer que a audiência que o público em geral confie em você esse é um ciclo negativo que eu não sei se eu consigo resolver mas eu vou mostrar esse exemplo do uso de visualização manual para representar dados e mudando o ângulo de abordagem ao contar uma história para conseguir inserir a incerteza de forma que ela demonstre sinceridade e ainda gera confiança eu acho que esses são é isso são abordagens alternativas que temos que investigar e a última coisa a respeito disso é que quanto mais embasada uma história é ou assim não mais concentrada quanto mais concentradas e não uma história sobre uma nação inteira por exemplo história sobre uma comunidade é mais fácil dizer não temos certeza o que vai acontecer não temos certeza quantas pessoas estão lá mas essa história realmente aconteceu porque eu estava lá e eu vi então isso ajuda a fugir um pouquinho desse problema da incerteza sempre que a gente tenta construir narrativas enormes sobre como o país está indo etc é muito mais difícil sermos incertos quando falamos nesses assuntos Liliana sim bom como o Cedric disse eu não acho que a gente tenha uma solução para isso ainda mas eu acho que é a única maneira de irmos adiante para explorarmos desafiar essa cultura da certeza como o Cedric disse mudar a história sobre o que é a ciência o que é jornalismo quais são os fatos ficarmos acostumados com o fato de que há incerteza em tudo e o que temos que prestar atenção para conseguirmos discutir e avaliar diferentes tipos de fatos é no equipamento os equipamentos e as relações envolvidas na produção desses fatos exatamente como fazer isso eu acho que é uma questão de experimentação isso vai acontecer e já está acontecendo em diferentes lugares por exemplo alguns de nossos colegas são especializados em visualização de dados e seu design na Politécnica de Milano lá eles já estão experimentando maneiras de se visualizar a incerteza com relação a informações complexas esse será um espaço bem interessante de a gente ficar de olho no futuro próximo e eu me pergunto se isso poderia alcançar mais do que somente um nicho porque é tão difícil fazer com que o público em geral entenda gráficos básicos imagina só se você criar visualizações mais complexas como seria difícil envolver o público em geral mas eu adoraria ouvir a perspectiva do Jonathan sobre isso também bom voltando ao que foi falado mais cedo usar isso como uma oportunidade de não deixarmos de atribuir valor aos dados isso é muito importante eu vou repetir é muito importante que valorizemos os dados e o que significa não deixar de valorizar os dados a gente não parte do princípio de que os dados sejam uma representação fiel daquilo que estão tentando trazer à vida e também não temos que partir do princípio de que a maneira como eles são feitos contenha todas as coisas com as quais nos importamos e também não podemos partir do princípio de que os dados possam abstrair corretamente as coisas do mundo que importam mais que podemos calcular computar e decidir sob a lente de debate de discussões essa zona que existe na sociedade democrática ou seja não podemos pegar os dados como um fundamento que é produzido antes dessas interações todas na sociedade isso é muito importante uma coisa que ficou muito clara durante a pandemia todos os gráficos dashboards painéis números alegações etc como o tchedric estava falando por que que foi tão contestado e politizado isso ficou muito difícil e nós acabamos tirando vantagem disso para construirmos como a Liliana falou um entendimento mais realista de como os dados operam e há uma expressão muito bacana do sociólogo de finanças Donald McKenzie que fala que os módulos não os modelos não são apenas câmeras que nos mostram a vida eles mudam esses sistemas dinâmicos e produzem também sistemas ativos um de nossos colegas sociólogo Bruno Leto que fez muito trabalho sobre a mudança climática também fez uma entrevista maravilhosa sobre no New York Times onde ele foi descrito como um filósofo pós-verdade o filósofo da pós-verdade ele disse que uma das coisas que podemos tentar fazer nessa situação e também com relação à mudança climática que é tão contestada é construir um entendimento melhor da fragilidade da criação dos fatos e das alegações e dos modelos e sermos mais honestos de que dessas alegações muito exageradas de certeza normalmente são feitas pelos não-cientistas então essas formas deveriam ser abolidas em favor de uma avaliação mais realista de todo o trabalho de fundo e toda a complexidade que entra na tentativa de entendermos no futuro a gente não espera a certeza para tomar alguma ação acho que essa é a principal crítica do COP da conferência das mudanças climáticas porque que as pessoas esperam tanto uma certeza científica ao invés de começarem a agir de uma vez então saindo um pouquinho da noção de dados que são somente representações produzidas do mundo e sim temos que ver dados como maneiras de negociarmos como nós nos relacionamos nesse livro tem um capítulo de Heron Varane que fala sobre a contação de histórias e também tem um capítulo sobre dados como a maneira de de prestar serviço às lembranças às memórias é uma coisa bem bacana como que os dados podem representar relacionamentos e como nós nos relacionamos como calculamos quem somos com base nessas certezas e eu acho que vários projetos que tem a ver com criação de dados por exemplo pessoas que foram assassinadas pela polícia olhando as usinas de carvão como fontes de emissão de carbono e não somente as pessoas ou seja as usinas de carvão estão em discussões com relação a mudança climática a gente tem visto essas discussões então a bagunça dos dados e não somente a limpeza dos dados ou seja quantos dados tratam fundamentalmente sobre como nós convivemos e não somente reproduzem representações fiéis das coisas eu adoro a perspectiva do Bruno Latour sobre a ciência e como que ele meio que reestrutura a maneira como a ciência é definida e disseminada eu acho que o desafio aqui é o que o Cedric mencionou que tem a ver com a cultura da certeza como trazer esses ângulos distintos enquanto as pessoas estão tão zangados em relação à incerteza agora as pessoas não querem ter incerteza e com a Covid a gente viu muito disso especialmente como isso alimenta a desinformação e isso me leva a uma pergunta que a gente recebeu aqui da plateia pergunta de Cláudia Girelli que é o jornalismo de dados será amplamente responsável por lutar contra a desinformação qual é o papel do jornalismo de dados nesse cenário o que você acha o que vocês acham posso adicionar só uma coisinha que foi sobre a questão anterior eu sei que a gente já terminou mas como fazer isso de forma que as pessoas não fiquem zangadas foi isso que foi falado eu acho que isso nos remete ao trabalho de Mona Chalabi quando ela rascunha com dados que trabalha tanto com a questão da acessibilidade e o papel das emoções também então mais uma vez só para lembrar vocês de que é um exemplo muito bacana que eu adoro como que ela consegue integrar e criar espaço para a incerteza no trabalho do jornalismo de dados sim por favor se quiser já falar sobre a última pergunta na verdade tivemos alguém da plateia também comentando a respeito do trabalho da Mona Chalabi Matheus Silva adora Mona Chalabi e os seus desenhos é um ótimo exemplo eu acho que isso realmente me me impressiona você Liliana se envolve nesse trabalho empírico talvez seja uma coisa que a gente ainda está elaborando e adoraria continuar a discutir com vocês todos eu acho que como podemos contribuir com uma cultura diferente um tipo diferente de cultura ou de um sistema de empiricismo que fala dessa noção de produção de fatos mas quando a gente leva em conta os tipos de condições dentro das quais os fatos são produzidos como parte da história mas só para dar uma ilustração como isso tem a ver com a desinformação Liliana eu acho que fez um trabalho que tratou sobre as legações de desinformação e as reações a isso como isso tudo viajou nas mídias sociais e ela observou que na maioria das vezes isso acabou repercutindo em diferentes grupos então com frequência essas reações às desinformações não vão para os mesmos grupos onde essas alegações estão repercutindo então isso leva em conta coisas como circulação contexto social contexto cultural e me parece que é mais um ponto de partida para a gente pensar sobre a relatividade dos dados não somente uma maneira de como é que eu vou falar assim disciplinar as pessoas a pensar da maneira correta de acordo com fatos que pré-existem mas é uma forma de experimentação e oxalá um engajamento democrático olhando as práticas do cotidiano que todos nós conhecemos e com as quais nos relacionamos estabelecendo linhas listas criando uma tabela criando conexões entre as coisas e são atos muito básicos que a gente consegue se identificar então mas é um fundamento que cria essas relações estruturais eu acho que seria com o que a gente calcula computa correlaciona mas também temos que pensar nesses relacionamentos não somente nos baseando na precisão e na certeza você menciona essa ideia de experimentar mais com os dados e não somente dizer às pessoas como devem pensar quando você volta aos princípios de como se faz ciência você não diz simplesmente se eu fizer isto isso aqui vai funcionar mas você diz assim se eu fizer isso aqui diferente isso não funciona é por isso que eu tenho certeza que o fato de que eu faço isso e isso funciona é um fato científico e é uma coisa que a gente não vê no jornalismo porque é difícil fazermos isso somente com uma narrativa mas os dados nos permitem usar essa narrativa de uma forma um pouquinho diferente tipo assim tudo bem os dados mostram isso mas e se a gente tentasse arranjar rearranjar os dados de outra forma qual seria o resultado será que isso faria sentido para você como leitor e essa perspectiva múltipla seria uma maneira também pela qual os dados poderiam ser usados de uma forma experimental ao invés de colocar os fatos lá e dando uma e dar uma uma interpretação correta que é o princípio da propaganda todo mundo se concorda com os fatos e sim dando uma interpretação específica para os fatos se conseguirmos fazer isso de forma que você engaja o leitor numa co-construção da interpretação e das ideias a respeito os insights mostrando quais são os resultados quais são os resultados que aparecem mais para fazer sentido aí eu acho que há coisas bem interessantes que podem ser feitas e o jornalismo de dados especificamente tem possibilidades de ser de explorar essas esferas é bem possível sim e quem sabe até mostrando aos leitores seus próprios vieses ao invés de simplesmente apresentar os dados e as notícias sim tinha essa série do New York Times You Draw It sim eu adoro esses artigos enfim temos somente quatro minutos infelizmente eu recebi tantas perguntas eu tinha tantas perguntas mas eu vou deixar para a gente discutir em outro momento de qualquer forma eu adoraria dar eu gostaria de dar um espaço para que vocês façam seus comentários finais fiquem à vontade e acrescentem o que mais gostariam de dizer nessa conversa enfim o que vocês ainda precisam dizer para fecharmos a sessão encerrarmos a sessão muito obrigada mais uma vez por essa discussão maravilhosa e eu vou começar com a Liliana ok eu gostaria de agradecer simplesmente pelo convite eu fiquei muito feliz feliz de conseguirmos fazer isso e eu poderia também quem sabe usar um minutinho para dar uma resposta rapidinha aquela pergunta da plateia obrigado obrigada sobre o papel do jornalismo no relato da investigação sobre manipulações e desinformação online sim com certeza tem um grande papel para o jornalismo de dados no futuro e eu gostaria de dizer que Jonathan e eu temos trabalhado nos últimos anos para desenvolvermos recursos que poderão ser usados por jornalistas militantes ativistas e pesquisadores então com relação para descobrirem fake news e outros transtornos de informação que oferecem então receitas metodológicas sobre como usar as redes sociais e essas ferramentas fizemos uma série rápida recentemente sobre de tutoriais metodológicos sobre como jornalistas e outros poderiam estudar a circulação de sentimentos de antivacina online então ao mesmo tempo também tem havido esse argumento esse argumento que foi feito que se todos investirmos o nosso tempo e nossos recursos no estudo online na manipulação e desinformação online isso talvez significa que haverá menos tempo e recursos na agenda pública para outras questões importantes que estão acontecendo então isso também é algo que devemos ter em mente Jonathan sim eu gostaria de mostrar essa imagem aqui que vocês já viram que é a escultura de Sarah C que está ali à frente do livro que enfatiza justamente esse ponto do jornalismo de dados como como sendo uma prática que se refere que se preocupa com relacionamentos e relações que compõem elementos diversos que juntos compõem essas redes frágeis e que tudo isso é um resultado de um trabalho que com frequência não é apreciado então eu gostaria de dizer como encerramento que é muito inspirador ser convidado foi muito inspirador para mim ser convidado para falar com vocês hoje e se a gente voltar ao início da agência das Nações Unidas todo esse trabalho que levou a esses grandes números que tudo isso foi feito por essas associações informais e esse é o tipo de coordenação transnacional informal que eu acho que é muito importante pensarmos a respeito disso hoje talvez mais claramente ainda do que em outros anos a gente a gente não daria o devido valor a esse tipo de coordenação transnacional como temos aqui então temos que levar a sério a responsabilidade de trabalharmos com comunidades e levarmos as suas questões com relação a atritos e problemas como um ponto de partida sempre no trabalho que fazemos e pensar como os dados podem servir nós sempre como maneira de transmitir fatos mas também como uma maneira de reunirmos questões de cuidado e de globalização então eu gostaria muito de trabalhar sobre isso para usarmos dados para compormos um trabalho em comum obrigado Jonathan obrigado Jonathan Cedric bom duas questões acho que falamos muito sobre o que o jornalismo de dados pode fazer por nós mas em muitos lugares do mundo a questão é como nós podemos fazer o jornalismo de dados uma coisa porque não é uma coisa em muitos lugares do mundo então temos que nos lembrar de que não ele não existe lá e nós falamos de uma perspectiva privilegiada e há um lugar outra coisa que eu queria dizer é que há um lugar onde as pessoas ficam felizes quando a gente diz como eles devem pensar que são as universidades e ali é que a gente pode embutir o jornalismo de dados como os elementos cerne da prática do jornalismo e mudar a cultura começando lá dos brotos eu adoro ensinar adoro lecionar e os alunos estão cada vez mais entusiasmados a cada ano então a gente pode empurrar essa questão para que haja mais jornalismo de dados então obrigado pelo convite muito obrigada pela participação de todos a sessão foi maravilhosa obrigado a todos por estarem conosco aqui nessa conferência a conferência vai continuar até sábado então prestem atenção no nosso programa mantenham-se ligados no programa e obrigada por estarem conosco boa noite a todos vocês da Europa e todo mundo aqui que está no Brasil tchau tchau